Maria concebeu de Deus e um menino lhe nasceu Há muito tempo atrás, na Galileia Cresceu em estatura, em sabedoria e em graça Diante de Deus e dos homens, veio pra o que era seu Mas os céus não o receberam, foi desprezado meu Jesus Mesmo assim não hesitou, Ele venceu o mundo Verdadeiro Deus, não há outro igual a Ti Jesus, Filho de Deus, Te amo, Te amo Verdadeiro Deus, não há outro igual a Ti Jesus, Filho de Deus, Te amo Cresceu em estatura, em sabedoria e em graça Diante de Deus e dos homens, veio pra o que era seu Mas os céus não o receberam, foi desprezado meu Jesus Mesmo assim não hesitou, Ele venceu o mundo Ele venceu o mundo Verdadeiro Deus, não há outro igual a Ti Jesus, Filho de Deus, Te amo, Te amo Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito Visto dos anjos, pregado aos gentios Crido do mundo e recebido acima na glória A encarnação de Jesus é o mistério de todos os mistérios Aleluia, Aleluia Somente por Sua graça que seremos salvos Jesus Somente pela graça de Jesus Verdadeiro Deus Vocês Não há outro igual a Ti Jesus Jesus, Filho de Deus, Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amém, Jesus